Olá amigos do Bloco Generalidade, estamos agora aqui no espaço tão agradável aqui do Flamengo, acompanhando o trabalho na construção da Etchoban, da escola Balomagic. Aqui é o lado do gestor da escola, nosso amigo Leonardo. Leonardo, é um momento importante, tão certo para os alunos, mas também para a gestão da escola, para os corretores, nesse momento dessa construção. Com certeza. Nós temos o intuito de não só envolver os alunos, onde toda a comunidade escolar, seja ela pais, mães, responsáveis, professores engajados nesse projeto. E a gente agradece desde já a participação de todos, de todos os familiares, de toda a comunidade escolar que acreditou no projeto, que comprou a nossa, curtindo esse momento e vendo a exposição, a nossa segunda exposição de conhecimento do Balomagic. O tema esse ano é muito interessante, até porque hoje quem não tem um celular na mão, quem não está antenado, conectado, na verdade tem informação, benefício de forma geral, até na própria educação, o que você pode ter ali de conteúdo importante. Então, esse momento também serve para isso, até para orientar como os alunos devem se comportar diante de uma conexão em determinado setor. Nós acreditamos em toda a forma de facilitação do conhecimento. Eu não sou muito antigo, tenho meus 34 anos, mas assim, eu já estava, quando eu era criança, queria fazer trabalho escolar, eu ia para uma biblioteca, pegava uma baça, aquele conteúdo engessado, ia para a baça, pegava o conteúdo que me interessava e dali pegava aquela situação já meia engessada. Hoje, a gente já tem essa coisa na palma da mão. É só abrir a página da internet, você digita lá o que você quer e momentaneamente já cai na rede internacional de computadores. E aí, você faz a evolução de vários segmentos, da saúde, da bicicleta, cada um. É assim, cada um mostrando um trabalho. Eu acho muito interessante, eu quero parabenizar a escola, por essa iniciativa que eu acho que é louvado, tantas outras escolas fazem, mas, pelo que eu tenho acompanhado, eu que acompanhei, não só na sala da escola, como a equipe do Flamengo, tem o outro, tem o nosso infantil, o nosso infantil está mostrando o que deve ser feito através da educação. E o Balomar está de parabéns a nós, e que Deus abençoe a toda a equipe. Amém. Queríamos desejar também, agradecer ao nosso corpo de funcionários, porque a gente só joga a ideia, e eles lá montam em cima daquela ideia. A gente vai pegar a conectividade na saúde, nos avanços tecnológicos, e aí eles criam em cima daquele tema. A gente não deixa uma coisa paralisada lá. Eles mesmo criam, são, como é que eu posso dizer, ele é aberto para trazer o tema, onde ele vai botar para as crianças pesquisarem, todas as crianças aqui fizeram um projeto de pesquisa, onde estão apresentando, hoje é só a culminância, mas o projeto já vem acontecendo há bastante tempo. É, tá aí. Um abraço a todos. Parabéns, vai de uma vez, Leonardo, e todo o corpo docente da Escola Balomar, e os alunos, os parques dos alunos. E quem quiser mais informação da Escola, procure lá para a escola, que vai começar um novo ano na equipe, a matrícula vai ficar aberta na Escola. Aqui, procure lá a equipe, e com certeza vocês vão ter toda a informação necessária para a matrícula do seu filho e também acompanhar o trabalho da escola. Um abraço a todos e até mais. Agradeço a vocês também. Agradeço a vocês.